Então, seu vereador, o que aconteceu? As câmeras foram licitadas no dia 26 de outubro de 2020, né? Elas deveriam ter sido colocadas até o dia 14 de setembro. O que aconteceu? Ela não foi prestada o serviço, eles foram pedidos vários dias de prorrogação, e a última prorrogação que eles pediram pra gente foi até o dia... 6 de abril. Foi o último pedido deles, a gente atendeu o pedido deles até o dia 6 de abril, e eles não atenderam o nosso pedido. E depois, pra gente abrir um processo administrativo, os trâmites iam demorar bastante, eles pediram mais um prazo de uma semana via telefone, e a gente deu esse prazo, até foi quando eu falei pra você que as câmeras já seriam colocadas, né? E infelizmente a empresa só foi enrolando, enrolando a gente, aí há duas semanas atrás a gente fez um... entrou com um processo administrativo, e esse processo administrativo está em andamento, aí a gente tem o prazo deles, pra eles entraram com recurso, depois que eles entraram com recurso, e o processo administrativo foi instaurado, a gente vai chamar o segundo colocado pra prestar o serviço das três antenas, né? É uma antena no bairro Itajaó, um na Mata e um nos Ferreira. E eu queria ressaltar também, que a antena que foi licitada para o bairro Itajaó, a gente está com os trâmites aí, porque ela foi licitada, a sessão de uso do local é no bairro da irmã, nas terras da irmã do antigo prefeito. A gente está estudando se isso é legal ou não, antes de fazer uma nova licitação, porque dentro desse processo não houve projeto, entendeu? A gente não achou um projeto dentro do que foi pedido, e simplesmente eu acredito que lá nos bairros, dos outros bairros está tudo legal, mas infelizmente nesse bairro houve esse transtorno, e a gente está vendo um meio de fazer um projeto diferente, ou fazer alguma coisa do tipo, mas a gente vai colocar no... dando tudo certo, a gente vai colocar o segundo colocado pra prestar o serviço, o segundo colocado hoje já presta o serviço pro município, né? Ela presta o serviço de outras três antenas, e ela tem interesse de prestar nessas outras três, que infelizmente a firma, a empresa que ganhou, não prestou esse serviço.